A CIDADE NO BRASIL Pueden entender lo que te hace bien No logran saber Aunque ya no coordines tu mirada Mil palabras decir sin mirar Ellos se creen normal, son la enfermedad Angustiado, ¿y quién está? Un poco de maiden para amortiguar El día de la enfermedad No hay manera de encontrar la paz El día de la enfermedad No hay manera de encontrar la paz Ellos bien saben que Pueden entender lo que te hace bien No logran saber Aunque ya no coordines tu mirada Mil palabras decir sin mirar Ellos se creen normal, son la enfermedad Angustiado, ¿y quién está? Un poco de sonido para amortiguar El día de la enfermedad No hay manera de encontrar la paz El día de la enfermedad No hay manera de encontrar la paz No hay manera de encontrar la paz O túnel é largo, sempre tem um final Não há maneira de encontrar a paz O túnel é largo, sempre tem um final Não há maneira de encontrar a paz O túnel é largo Sempre tem um final Não há maneira de encontrar a paz O túnel é largo Sempre tem um final Não há maneira de deixar atrás Encontrar a paz Encontrar a paz Não há maneira de encontrar a paz Não há maneira de encontrar a paz